E aí galerinha, olha o Hyundai Creta que fizemos aqui PCD, colocamos muitos acessórios aqui, vou começar mostrando aqui o DRL com setas, ele dá seta também no DRL e ele é farol de milha. Aqui nós colocamos a moldura DRL com kit de farol de milha, as lâmpadas de LED e também colocamos a fita LED aqui superior, ficou muito legal, também as lâmpadas do farol alto e baixo em LED, completo, a parte de iluminação aqui ficou toda em LED, ficou muito show de bola, bem chique, e o kit de milhas com o interruptor original, vou mostrar aqui para vocês, colocamos o interruptor aqui original, a gente substitui, tira aquele botão e coloca esse novo botão aqui no padrão original. Além da iluminação que nós fizemos, fizemos o envelopamento de teto, vermelho Ferrari, tanto aqui nos retrovisores quanto aqui no teto. Fizemos a coluna e o teto. Show de bola! Já fizemos diversas cores, já fizemos ele preto brilhante, que é o que a maioria pede, já fizemos ele em azul, em cinza e agora em vermelho. Muito show de bola! Película filme também, na tonalidade G20, que é a mais colocada, que é aquela tonalidade nem muito escura e nem muito clara. Muito 10! Também colocado o frizz lateral, modelo alto relevo, as rodas Sport. Essas rodas com sistema antifurto, ele colocou outro dia aqui com a gente, mas ó, sistema de antifurto, protege e aí ajuda bastante aí na segurança das rodas aí para não roubar. E temos vários outros produtos, maçanetas cromalhas, tapete, soleira, tapete de porta-malas. A soleira aqui que foi colocada é o modelo de aço, tem o modelo resinado, modelo de aço, as lâmpadas de LED, colocamos aqui também, multimídia. Aqui seu carro sai totalmente equipado. Beleza, galera? Para o vídeo não ficar muito longo, vou finalizar aqui, vou deixar nossos contatos de Facebook, também de Instagram e também nosso contato aqui de WhatsApp, para você tirar dúvidas, orçamentos e conversar com a nossa galera aqui. Beleza, galera? Muito obrigado por assistirem o vídeo, não esqueçam de clicar no joinha e até a próxima. Valeu!